Continua sendo uma parte, um jeito de ajudar as pessoas antes delas ficarem doentes. A gente tá aqui, nosso sítio é a Ecoquinta. A gente tá em Atibaia, em São Paulo, no interior de São Paulo. E aqui a gente produz, é uma produção orgânica certificada. É a agricultura familiar. Tudo começou com meus pais, né? Meu pai, ele que comprou esse sítio. Na verdade, nossa família tem história na agricultura. Mas ele, depois que se aposentou, resolveu voltar pra roça. A gente, na verdade, já procurava produtos menos contaminados possíveis, né? Então, ele quis já seguir nessa linha. Queria fazer o mais natural possível. Alguns anos atrás, ele acabou ficando doente. Ele teve um AVC e veio a falecer. E aí, minha mãe resolveu tocar. Então, resolvemos ajudar ela a tocar. Continuar o trabalho dele. Eu nasci em São Paulo. A gente morou muitos anos em São Paulo. Meus pais são japoneses, né? Trouxeram a família de lá. Meu pai estabeleceu meus avós e meus tios aqui. E foi pra cidade, pra trabalhar. E aí, depois que ele aposentou, que ele resolveu voltar pra cá. Pra trabalhar com a terra. Eu comecei a fazer medicina. Eu cheguei a cursar, mais ou menos, até o quarto ano do curso. E aí, aconteceu o problema de família. Vim pra cá, com qualquer pai, né? Eles não ficaram muito felizes. Na verdade, eu falei que eu ia parar um tempo. E, na verdade, foi nesse meio tempo que meu pai acabou ficando doente. Quando eu já tava pensando em que outra área eu ia pra... Eu já tava até estudando pra fazer tudo de novo. E aí, meu pai teve um AVC. E aí, eu tive que vir pra cá. Aqui, a gente planta, predominantemente, frutas. Uma variedade grande pra ter sempre alguma colheita durante o ano. Então, temos morangos, manga, goiaba, ameixa, pêssego, uva, laranja de diversas variedades. Bananas também de várias variedades. Abacate. E aí, a gente tem alguns pés de coisas diferentes, assim. Tem jaca, mamão. E fora uma horta pequena. Bom, muita gente, acho que, escolhe plantar orgânico pela questão econômica, né? O pessoal acaba colocando um valor agregado um pouco maior. Mas, assim, dá tanto trabalho quanto... Ou, se não, às vezes, mais. Basicamente, somos eu e minha mãe. Meu irmão dá uma assistente. E, tanto que agora, minha mãe é, basicamente, 100% da mão de obra do sítio. Porque eu acabei caindo, colhendo. Colhendo banana, acabei caindo da escada e quebrei o pé. Em 2017, nós realizamos um projeto setor segmento aqui em Atibaia, voltado para a área de fruticultura. Onde a Marcela faz parte aqui dos produtores rurais, né? E, predominantemente, fruta. Existe uma trilha, desde o check-up inicial, para o empresário entender qual que é a maior dificuldade dele. Seja na área de finanças, qualidade, produção, na área de marketing. E, a partir disso, ele dá continuidade nos cursos de gestão. Como eu vim de uma área muito diferente, eu não tinha muita noção, assim, né? Então, foi bom. Eu tive noções de gestão, de finanças, marketing também. E, que ajudou bastante na, toda a parte da produção que a gente faz aqui. Para o futuro, a gente pretende continuar fazendo nosso trabalho, colhendo nossos frutos. para levar para o maior número de pessoas possível, mais qualidade de vida, uma vida mais saudável.